Você sabe o que é um cachaçier? No decorrer da matéria, conversaremos com alguns desses profissionais. Realizados no Espaço Vila e Gourmet, Feira de Santana, no mês de junho, o primeiro encontro de cachaçier e a primeira confraria da cachaça reuniram especialistas, produtores de cachaça artesanal, dos municípios Rio de Contas, Abaíra, Ilhéus e Ibirataya, empresários do ramo de hotéis, bares e restaurantes e apreciadores desta bebida genuinamente brasileira. O processo de estilação, aqui nós temos uma panela, que é o alambique, e nós estamos aqui apenas com um protótipo aqui, demonstrando só ele, só para figurativo, mas na prática ele funciona assim. Se coloca, posso colocar aqui? Se coloca o caldo fermentado nesse recipiente, veda-se o recipiente e depois coloca fogo. Esse fogo vai fazer a ebolição, o álcool, o etanol vai subir, vai evaporar, evaporar e ao evaporar, vai passar por essa parte aqui da coluna, depois ela entra, evaporando por essa longa e desce na serpentina. Ali vai, aquilo ali vai estar cheio de água, onde vai fazer a condensação. Aí o álcool vai se transformando em líquido, vai liquidificando. Qual o estado brasileiro que produziu a primeira cachaça? Minas Gerais, Bahia ou São Paulo? Há controvérsias, mas não importa a procedência, o que se leva em consideração é a qualidade do produto, o aroma, o sabor e a maciez. Primeiro, a gente consegue avaliar as características sensoriais. Primeiro que a gente faz a avaliação é a aparência. Como que é a aparência da cachaça boa? É uma cachaça translúcida, límpida, brilhante, né? Ah, amarelinha ou branquinha? Isso vai variar também do gosto de cada um. Uns gostam da cachaça branca, outros gostam da cachaça envelhecida. Depois que você verificar a aparência, se ela não tiver nenhum tipo de impureza, sujidades dentro da cachaça, ela já pode ser considerada uma cachaça de qualidade. Depois, a gente tem as chamadas lágrimas, que são gotículas que descem no copo, que também podem identificar que é uma cachaça de boa qualidade. Depois das lágrimas, a gente tem o aroma. Uma cachaça de boa qualidade, ela não deve queimar no nariz. Você sente o aroma e aquele aroma não agride o seu nariz. Às vezes você sente o aroma de uma cachaça, o teor alcoólico é forte, a acidez é tão alta que chega a queimar nos olhos, chega a sair lágrima. Então uma cachaça de qualidade não faz isso. Ela não queima o nariz. Você consegue sentir o teor alcoólico, o aroma alcoólico, o aroma de cana, o aroma de frutas, né? Tem vários aromas que a gente consegue perceber na cachaça de boa qualidade. E depois, sabor, né? Depois que a gente, ó... Degusta uma cachaça de qualidade, nem aquela cachaça que desce queimando. Não, uma cachaça suave. No caso dessa, que é uma cachaça envelhecida, você sente o gosto da madeira, né? Os ácidos são compostos secundários presentes numa cachaça de qualidade, mas não em excesso. Então quando está em excesso, você sente aquele queimor. Somente agora, a Bahia começa a se destacar no cenário nacional em produção de cachaça. Apenas 14 marcas são legalizadas, o que faz com que cerca de 3 mil pequenos produtores sobrevivam no mercado paralelo. Produtor há 6 anos, o cachaçier Josafá Rebouças, orgulha-se de fabricar e comercializar a primeira cachaça com selo em metro, Bahia. Primeira cachaça da Bahia com certificado em metro e a 24ª do Brasil. Alguns produtores de cachaça artesanal experimentam formas criativas e diferenciadas de envelhecer a bebida, utilizando espécies exóticas na construção dos barris de armazenamento. Além das madeiras tradicionais, como a omburana e o carvalho brasileiro, passou-se a utilizar o bálsamo, o louro canela, o jequitibá e o puto-mujú, madeira esta só encontrada no baixo sul da Bahia. Como o senhor conseguiu descobrir essa mistura das madeiras para o envelhecimento? É uma pesquisa junto a um produtor de tonéis de madeira. A sugestão partiu dele, porque ninguém faz isso no Brasil. Eu não conheço ninguém que utiliza esse critério. Inicialmente houve até uma dúvida meio grande em relação à validade disso, mas ele falou que garantiria essa qualidade. Então aí nós começamos a fazer testes de madeira. Pegava-se pequena quantidade de cachaça, pegava dois pedaços de madeiras de árvores diferentes, de produtos diferentes e punhamos na cachaça. Depois de um certo tempo analisávamos o aroma, analisávamos o paladar, para até chegar num ponto, pô, essa aqui, essa combinação está boa. Então foi feito dessa forma. A qualidade está muito alta das cachaças. Elas estão... eles têm estudado outras madeiras, têm utilizado outras madeiras além do carvalho para poder envelhecer essas cachaças e elas estão com uma qualidade excepcional. A cachaça baiana é excelente. Eu posso dizer que de Belo Horizonte para cima e da Chapada Diamantina para baixo, as cachaças estão excelentes. Os municípios de Rio de Contas e Abaira, na Chapada Diamantina, são tradicionais produtores de cachaça e rapadura artesanais e estiveram representados no evento pelas cachaças Abaira e Tombador. Segundo Luiz Carlos Farias, o gosto pela produção de cachaça remonta aos seus antepassados. Com essa marca de 2000 para cá, né? Já é uma história de produção de cachaça na família. Bem anterior, já os avós do meu pai, no caso paterno, né? Já produzia no município de Rio de Contas cachaça e rapadura. De acordo com Getúlio Andrade, o evento contou com o apoio do SEBRAE e do CIDFEIRA e teve por objetivo divulgar as marcas das cachaças baianas, possibilitando a expansão no mercado. O objetivo é esse, disseminar os conceitos, informar o mercado consumidor de que o Estado da Bahia hoje tem cachaças tão boas quanto os demais Estados da Federação, que tem, do ponto de vista de reconhecimento comercial, um posicionamento mais favorável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto